Léo! 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 Quais os vistos que levam ao Green Card? Pessoal, antes de eu dar essa resposta, a gente precisa entender que existem dois grandes grupos de vistos no sistema imigratório americano. Os vistos de não-imigrantes e os vistos de imigrante. Os vistos de não-imigrante são aqueles onde você declara expressamente a sua não intenção de residência, ou seja, a sua intenção de retorno ao seu país de origem após a sua estadia temporária nos Estados Unidos, seja ela por qualquer motivo, trabalho, estudo, turismo, tá? Então, esses vistos não vão te levar ao green card nunca. Então, os vistos que te levam ao green card são os vistos de imigrante. Dentre diversos embasamentos, né, pra você obter o seu green card, pra você ser elegível ao seu green card, os principais são por vínculos familiares ou aplicações para o green card por vínculos profissionais, os famosos EB. Dentre aqueles pedidos de residência baseados em vínculos familiares, a gente pode ter, desde um green card holder, que é o portador do green card, o residente permanente, solicitando a residência permanente pros seus parentes imediatos, ou seja, esposa, cônjuge, né, esposa ou esposo, e filhos ou enteados, como cidadãos americanos solicitando a residência permanente para pais, mães, parentes imediatos ou irmãos. Então, a grande diferença é que cidadãos americanos podem pleitear a residência permanente para ascendentes e colaterais, irmãos. Já os vistos que tornam vocês elegíveis ao green card por qualificações profissionais, como eu falei anteriormente, são aqueles com a sigla EB, de Employment Based, tá? Dentre os Employment Based Visas, existem cinco categorias, do EB1 até o EB5. EB1, EB2, EB3, EB4 e EB5. O EB1 para profissionais com habilidade extraordinária no que fazem, o EB2 para profissionais com grau avançado de estudos ou habilidade excepcional no que fazem, EB3 para profissionais em geral que recebem uma oferta de emprego permanente nos Estados Unidos, EB4 para profissionais da área religiosa, e EB5 para estrangeiros que apliquem uma quantia em torno de 900 mil dólares em um projeto chancelado pela imigração como fomentador de empregos em solo americano. LEW, 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 LEW.